Pagar o arrego Tu sabe com o que tu tá falando, negão? Tu sabe quem eu sou? E aí, meu maninho? Eu vim cobrar o arrego Ué, o que você tá fazendo, mano? Não, mano, não Ei, eu, passa o arrego Ô, Juninho! Ei, eu, calma Quer saber? Eu cansei de ser bonzinho Tá na hora de virar o Killer Productions Meus manos Ei, eu, passa o arrego, senão eu te mostro o hino do Rio de Janeiro Você não vai atirar, você é um bunda Eu não tô de brincadeira, simpatia Passa o arrego Meus manos, é isso aí Vamos nessa, é dia de cobrar o arrego Ai, papai Ei, eu, você já sabe que dia é hoje É dia de pagar o arrego Vambora, meu mano, passa o arrego Eu não quero ter que puxar o gatilho Maravilha, que família linda, hein? Ops Meu Deus, a arma tem vontade própria Aê, ô, Fake Net, passa tudo o que você tem Tá perdendo a noção do perigo? Aí, não me questiona Peraí, você tem uma Credo, que delícia